Você sabia que durante o governo Bolsonaro, a bancada do agronegócio no Congresso Nacional atuou com multinacionais para fortalecer o desmonte socioambiental no Brasil? É isso mesmo que você ouviu. Segundo o Observatório do De Olho nos Ruralistas, os desmontes das políticas ambientais estão, nos últimos anos, casados com a atuação de empresas que financiam instituições de agronegócio. Com certeza você já deve ter ouvido falar de alguns projetos de lei antiambientalistas, como os PLs de veneno, do licenciamento ambiental e da mineração em terras indígenas. Esses projetos de lei, que foram puxados pela bancada do agronegócio, foram propostas financiadas por empresas estrangeiras, como as de agrotóxico e sementes transgênicas, Bayer, Basf e Singenta, como as processadoras de soja Cargill, Bunge, ADM, como os frigoríficos JBS, por exemplo, e as indústrias do setor alimentício, como a Nestlé e Danone. Corporações como a Sino Suíça e a Singenta foram campeãs em reuniões oficiais com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, desde o início do governo Bolsonaro. Ou a Alemã Bayer, cujos executivos se reuniram pelo menos 60 vezes com funcionários do Ministério entre janeiro de 2019 e abril de 2022, sem contar as inúmeras visitas realizadas fora da agenda oficial. A bancada do agronegócio segue fortalecida no Congresso Nacional Brasileiro, e a luta em defesa do meio ambiente é fundamental para frear a crise climática e ambiental. O agro é morte. Não pactue com esse projeto. Defenda a agricultura camponesa, familiar e agroecológica.